Música Nós estamos aqui na rua Tamandaré, setor Santos Dumont e quase Jardim América. Nós viemos aqui através de uma denúncia que chegou até a nossa equipe através do telefone da RedeTV. Eu queria que vocês em casa escutassem um pouquinho desse áudio. Ô detetive do povo, essa rua aí, é a rua que é o final da rua Tamandaré aqui, que sai na rua Pimental aqui. Aqui tem uma grota no meio da rua, carro e moto só vem até aqui em casa, daqui pra trás. Aí eu já pensei até de vender minha casa pra mudar de setor por causa dessa grota aqui. Que já entra prefeito, sai prefeito, tudo promete arrumar e nunca arrumou. E esse ano nem jogaram cascais, eles não jogaram. Tá a grota aqui, no meio da rua. Então assim, através dessa denúncia que foi feita aqui através do telefone da RedeTV, nós viemos até aqui. Eu queria que o Tarlei me acompanhasse. Nós vimos aqui, estamos aguardando o morador que fez a denúncia nos contactar novamente pra que você possa ver. Mas é a grota que tem aqui nesse setor. Você pode ver o que é que o Tarlei acompanhasse. Há um colega de imprensa no Maranhão, é o repórter polícia, que ele até vai nos locais mesmo. E eu tô um pouquinho aqui fazendo as coisas que ele também. Você pode até ficar por aí, Tarlei, porque fica complicado você andar filmando. Mas eu quero que você observe que é um buraco grande que tem aqui. E esse buraco é de proporções enormes. E isso deixa a população que mora aqui meio que sem opção de como passar a transitar. Eu tenho 1,78m de altura, peso 120kg e eu fico aqui pequeno dentro desse buraco, pra você ter ideia. Então, nosso questionamento é onde está o direito do povo e as pessoas que moram nessas imediações. Que por muitas e muitas vezes tiveram promessas de que tudo ia mudar, tudo ia ser feito. Ia ser feito canalização dessa água que escorre por aqui. Nós estamos em pleno verão amazônico. Mas isso aqui no inverno amazônico, a estação das chuvas, corre um verdadeiro rio por essa rua. Rua Perimetral com Tamandaré, conjunção dos setores Santos Dumont e setor Jardim América. A situação é essa. Muito mato. E o buraco aqui é mais fundo. Seria cômico se não fosse trágico a situação desta rua. Detetive do povo. Indo atrás daquilo que o povo quer mostrar. Mostrando pra você em casa, o que os canais oficiais não mostram. Com imagens de Tarley Soares, Sérgio Murilo Romão, detetive do povo. Para a Rede TV Redenção, canal 17. Programa Redenção e Alerta. Obrigada. Para sempre. Obrigada. Ósima모. Cabe. Que vai se pintar. Eita.